Bom, tenho que confessar que essa acho que é a quarta vez que eu assisto esse espetáculo e em todas elas, eu preciso confessar também, me emociono bastante. Gente, eu me emocionei muito, é muito lindo mesmo. Sabe aquela coisa que bate no coração? Quase o coração calca o que está? É muito verdadeiro, muito especial mesmo. Um grande presente, um tesouro, né? E ela trouxe e acendeu mais ainda que a coragem do meu coração. A emoção é muito grande de ver como ela transforma o material que ela tem para poder trazer parte da história da citação, como ela integra e transforma, como uma beleza, como uma simplicidade que emociona. A luz e tudo mais a emoção, tudo muito perfeito, gente. Eu sempre saio com o coração quentinho e muito emocionada. Dá para perceber que Lana é a própria coragem, né? Se coragem é agir com o coração, a gente sente o coração com todos os detalhes da peça, da contação. Vim aqui assistir essa lindeza com a Ilana, que mistura muito esse trabalho, esse caminho de atriz que ela tem de 30 anos, com essa capacidade de contar histórias e encantar gente. Aplausos Aplausos